Muito bem, nós vamos falar agora do Projeto Ampliar. Eu fiz uma matéria, estive lá no Projeto Ampliar e vamos então acompanhar essa matéria e na sequência eu chamo o vídeo. Estou fazendo essa matéria muito legal aqui do Projeto Ampliar, a TV Bandeirantes mostrando as práticas do bem. A Maria Helena é a presidente do Projeto Ampliar, aliás, quanto tempo já de Projeto Ampliar, quanto tempo? Vocês estão comemorando aniversário. É, o Ampliar comemora esse ano, completa 20 anos de trabalho. Fala um pouquinho dos cursos. É, na região do lado da Jardim São Bernardo, são cursos que a mão de obra é mais fácil de absorver para lá, porque hoje a condução pesa muito para esse pessoal ficar no vai e vem. Então lá tem padaria, confeitaria, serigrafia, tem também a informática, técnica de venda, tem um pouco dos cursos que pode absorver mais fácil para lá. Para cá, para o lado da Paulista, já são cursos onde a mão de obra pode ser absorvida por aqui, mesmo porque o pessoal mora mais para cá. Quais são os parceiros que estão com vocês? É sempre bom citá-los. É, nós nesses 20 anos, vários parceiros a gente já teve. Hoje, por exemplo, a parte de beleza, nós temos a Paiô, que certifica toda a parte de maquiagem. Temos uma parceria com a Beladona, que é uma empresa de cosméticos, que também nos dá uma parceria. Temos uma parceria com a NEC, que instalou toda essa parte de telemarketing, os aparelhos todos. E temos um apoio imenso do Secov, que é quem nos dá um grande apoio logístico para que o trabalho vá para frente. Muito obrigado e parabéns. Obrigada a eu. Eu acho que é importante a gente falar, inclusive, que nesses 20 anos, nós já profissionalizamos 30 mil adolescentes com 57 mil certificados do Senai, porque a gente tem uma parceria com o Senai. O Senai certifica todos os cursos que eles fazem, tanto os daqui como os da 7 de setembro. Nós vamos acompanhar agora um pouquinho mais do Projeto Ampliar aqui na Band. O Fagner é aluno aqui do Projeto Ampliar. Você está indo para cuidar de cabelo, cuidar de beleza, que é fundamental. Conta um pouquinho da tua experiência. Para mim é uma oportunidade muito grande, entendeu? Porque assim, eles dão oportunidade para aquelas pessoas que não podem realmente fazer um curso. Então, assim, para mim foi a oportunidade que me deu de construir um sonho, fazer meu sonho se tornar realidade, né? Professora, para falar um pouquinho, como é preparar essa garotada para o mercado de trabalho? Eles saem daqui felizes. Acabei de ouvir um depoimento de um aluno do Fagner e saem realizando um sonho, que é poder chegar no mercado de trabalho, numa profissão tão importante que nunca está em baixa. Fala um pouquinho para a gente. É muito gratificante, né? Formar assistente de cabeleireiro. Sabemos que hoje o mercado tem muitas opções, né? É um mercado que nunca está em crise e é muito satisfatório. Agora eu vou chamar um vídeo institucional para você conhecer melhor o projeto Ampliar. Vamos juntos. Cada vez mais, adolescentes e jovens em situação de risco representam um desafio para toda a sociedade. Sem perspectivas nem oportunidades de transformar a história de suas vidas, a maioria destes jovens está entregue ao próprio destino. E só há um fator capaz de contribuir para a mudança desta realidade. Educação. Promover a educação de jovens e adolescentes deve ser uma tarefa de todos. Somente a educação permite a capacitação para o trabalho, proporciona disciplina, noções de ética e desenvolve pessoas e profissionais para a construção de um país melhor. Desde 1990, o projeto Ampliar assume um compromisso com a mais importante função social. Transformar a história de jovens e adolescentes em situação de risco, por meio da educação, para o trabalho. Oferecendo cursos de qualificação profissional. O projeto Ampliar possibilita o aumento do grau de escolaridade e a diminuição da evasão escolar. Uma vez que para ter acesso aos cursos, é preciso estar matriculado e frequentar a escola. O projeto Ampliar possui duas unidades na cidade de São Paulo. A unidade 7 de setembro está localizada na região do Grajaú, na zona sul da capital, e oferece cursos de panificação e confeitaria, serigrafia, técnicas administrativas e informática. A unidade Brigadeiro está localizada na região da Avenida Paulista e oferece cursos de idiomas, assistente de cabeleireiro e maquiagem, manicure, contabilidade básica, administração em vendas. A unidade Brigadeiro está localizada na região do Grajaú, na zona sul da capital.